É o Tigrão, né? O Tigrão entregou alguma coisinha pra mim já também. Mas vamos ver que a Madame do Destino, cara, a Madame do Destino já me surpreendeu algumas vezes aqui, tá? Se eu dar uma dica, eu ganho? Ganho um abraço, ganho um obrigado. Óbvio, depende do tamanho da forma. Parque Fortuna e Gênio 2 é bacana mesmo, eu acho bem interessante, mas é que é muito... É um joguinho muito complicado. Talvez o YouTube possa entender alguma coisa. Por ser muito isolatizão, tá ligado? Óbvio, vamos entregar algo aí. Ó, eu não entendo quando vem isso, quer dizer que você vem 2 Wild? Ó, por que que faz isso? Alguém sabe me explicar? Algum profissional aí sabe me explicar? Por que que às vezes ela faz isso? Não tem essa aqui, Rafaimidas? Qual Midas? 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 O Shaos está forrando o que eu perdi nele, né? Acho que é isso que você está forrando. Ó, agora. Paga nós! Pagou! Uh! Ela fez de novo! Ele fez de novo Ele fez de novo Mais uma vez Ele é incansável Ele vence Vence e vence Ai, será que hoje a gente vai fazer um saque bonito? Será que hoje a gente vai sacar algo bonito? Será que esse sacão vai ser guloso? Vamos ver Podia ter vindo mais, né? Podia ter vindo mais, hein? Eu confio Eu confio na forra Por favor Ó Super Super Gostei Pode mais, né? Mas a gente sabe que a madame pode É a madame É a madame do destino Vamos, madame do destino Ah, imagina Vem mais uma bolinha, cara Três bolinhas Três bolinhas Três bolinhas em um sonho Ou nice, né? Ou nice Caramba, mano A gente forrou bonito aqui A gente forrou bonito aqui, cara A gente forrou Forrou coisa linda, né? Forrou coisa linda aqui O que que isso quer dizer? Fica assim Deixa eu ver se ela entrega mais uma vez Aí a gente pica a mula aqui Minhas da PG Ah O que que é isso, cara? Boa noite, boa noite Tá Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou vazar Porque é o seguinte A gente já forrou Tá Tamo forrando Eu não boto nem fé Rega dos 30 minutos Tchau 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 Tchau.